Bom, o Silvio está sugerindo fazer um enxerto aí embaixo, porém aéreo. Fazer dois. Não custa nada fazer dois. Silvio, e se a gente pegasse e faz algum enxerto? Ah, é o mesmo galho? É o mesmo galho. A vantagem de fazer lá embaixo, elimina o cavalo. Porque se você faz aqui em cima, começa a brotar cavalo. Aqui embaixo, né? Leva mais tudo! Eee, essa é... Ai, meu Deus do céu. Brincadeira mais. É aquele tirinho, né? Porque não tem como fazer isso aqui. Deixa eu pegar um... Qual que vai por aí, vai? Ah, aí você espalha agora. O que você quiser. O que você quiser, é disponível. O que tem aí... É... Pode levar uma. Pode levar uma. Sabe por quê? Ó... Tem uma nuvem ainda. Com semente. Com semente. Com semente. Dá pra pôr. Tá? Não, tudo bem. Mas só que ela é bem curta entre nós. Aí precisa ver se o... Qual que você vai fazer? A nuvem, ó. Aqui, ó. O olho tá aqui. Tem tudo isso pra você fazer. Tem mais? E tem mais? Só tem um enxo. Só aqui? Tem mais galho isso aqui? Não. Só isso aqui? Vai, fica. Quarter recht. Só um auto. Acho que vai dar certo pra ele. Se어주ra aqui? Não seguro. Segura, vai ser um auto. Quero que eu segura ou silva na graça? Não. Não. A gema. A gema. Não, não precisa... Vou pôr já... Deixa eu cortar já? Já? Já. Cuidado, Chime. É que tem a gente que tem quebrar a gente, né? Tá em duas, tá em duas. Tá em duas nele, ó. Cuidado! Opa! Olha o tanto que o arame que tem aqui. Olha! Tá em duas, tá? É. Não, então, tá? Não, então, tá? Tanto que dá pra proteger aqui. Tá. 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 Vou plantar a planta? É. Vou ligar a cima da bela. Ah! Você vai deixar o galho aí? Pô, se a gente fizer. O que que eu tenho que escrever aqui? É... Tá. O barrio que eu cheguei uma esquina lá, né? Um todo em cima. Aí, já pode cortar. Então, entre os dois, ok? Tá. Não, não corta aqui, ó. Mas por que que você não corta lá em cima, então, Silvio? Porque é muito alto, né? Muito alto. Você pode trabalhar, né? É. Tchau, Sândia. É o ar que a gente dá o foco no rosto da Sandra. Eu vou ajudar você, Fernando. Vou ter lugar, tá? Isso. Ele gosta. Ele ainda ouviu aqui. Ele entende, pessoal. Ai, ai. Que briga, hein, Aguinaldo? Que tristeza sua, hein, Aguinaldo? O Aguinaldo tá triste pra caramba. O Aguinaldo tá até emocionado ali. É, Sandra. O mal pra um é o bem pra outros. Não precisa de cobrir o Aguinaldo, não. É folgado, rapaz. Ele muda tudo aí. Não, dezembro já deixa certo. Dezembro já deixa certo, já. Então é. A gente vai lá no Aguinaldo. Pode ir. Interessante, tá bem clarinho o meio dela aí. Não tá marronzado, parece. Viu, Aguinaldo? Nós vamos lá buscar muda pronta em dezembro. A muda eu não vou ligar muito, não. Vou ligar pra caixa em dezembro. Não, eu vou querer as mudas enxertadas, agrandomas. Um metro e meio. Ah! Não é muito... Um metro e meio. Um metro e meio das. Olo não vai começar, hein? Um metro e meio que meälltrem. É só para questão de comentário. Entre ela ter uma niagara, e está colocando a moscatel. De repente não seria mais garantido ela ter uma niagara ali, para ter uma produção de uva, e as outras variadas. Isso é uma opinião mesmo. É uma questão... Ela já tem a niagara, então a ideia é diversificar. É normal que as pessoas queiram com diversos sabores. Então é normal. Eu acho que é plenamente válido a experiência. E o desafio. Tem o desafio de você cuidar de uma... Coisa de especial. Não uma mais comum como é a niagara, que a gente tem a rosa e a branca. Isso. O Silvio queria fazer a niagara, porque ele estava mais seguro, né Silvio? Eu queria que você fizesse um comentário, que é legal a pessoa ter no quintal, que nem você falou. Já tem. Tem uma, e as outras ele pode ir arriscando. Exato. A ideia é essa. Então, a partir do momento que você já tem uma ou duas americanas em casa, você faz... A ideia é você evoluir para promover novos desafios, né? Vai buscando novas variedades e para conhecer novos sabores e cada variedade. Tem o seu manejo. Isso aí é isso que é importante. É a busca do domínio, do manejo das videiras. Cada uma com sua peculiaridade. Cada uma como são as pessoas, né? Solta a mão, ele está seguro. É que ele está acostumado com essa. Ele está acostumado. Ele gosta, mas... Ali, está vendo? Ela é que nem um filme na jipaque, né? É, mas ele... O filme é isso aqui, sabe? Para amarrar, né? Aquela que você já mostrou para um negócio de preta é bom demais, né? É essa aí, olha. Essa aí, olha do chão. Vai rolando, rolando. É muito boa. É muito boa aquele negócio. É essa aqui aí. Do rolo que está aí no chão. É esse aqui? É. É uma outra que estica, né? É uma outra que estica, né? Para a fina. Essa aí você bater a mão e quebra. Eu provo para você. Bota a mão e quebrou. É, vai. Vai, sabe, senhor. Eu pensei que era essa aí. Um a dois, já se colocou uns três centímetros assim, olha. Que estica. E vai isso aí, olha. Ele vai esticando, vai esticando. É. É outra qualidade. Bonitinho que fica, né? Pronto. E aqui ele acho que já secou. Já dá para coroar o cupim. Essa do alto eu tive mais dificuldade de cuidar do que a do cupim. Porque o sol, o problema é o sol. Depois que eu tirei o saquinho, eu cobri, fiz de tudo. E abafou, volta, volta, volta. 15 dias para tirar o saquinho. É, tem um olhar. Para começar a aventar. Daí foi mais difícil de cuidar desse tipo de enxertia do que da... Abre o cupim. Pode amarrar aqui, né? Espera aqui. Aqui tá. Para sair a água. É. Aí já na questão da água. Que beleza, hein? Esse, né? Esse é muito bom. É, não tem azedo e não o pé, não. Mas não dá nem para o dente, não. Essa uva é uma... Aê, Silvio. Vai pegar também? Vai... Ah! Não, mas é simbólica. A primeira alfa brasileira. Quero de me avisar. O lugar vai me pegar o cacau. Tá. Indeca. É... Sabe a entrada, a primeira entrada do ingu? Aquela que está em... Não, não. Pode liberar, inclusive, às vezes. Dois, né? Onde é? Não. É que não, não gosta. A gente leva para ele e ele joga fora. Joguei os dois sacos. Joguei todos no buraco lá. Aquele lá, não gostou, não? Os buracos das uvas. Ah! Aquele lá, não gostou, não? Aquele lá, não gostou, não? O Sérgio veio aqui, né, vai? Ficou encantado, né? Essa torta de cacau. É assim mesmo. Ah! Era pegadinha ali. Era para a gente dar. Eu falei... Esse é o pulo do gato. O que você escolheu deixar tão alto? Porque se deixar muito baixo, depois amarrar também é bom, né? E aí teria que aterrar, no caso, né? Mais fácil para mim mexer, né? Mas para... Mas podia ser difícil também, né? Não, agora não dá. Então, mais alto é... Ignaldo, você está ouvindo, né? Olha a fofoca do... Tem umas cinco lá, tudo conversando. É... Eu sempre ensinei para as pessoas, Ignaldo. Eu nunca fiquei com a mulherada. Eu sempre ensinei para as pessoas. Se eu estiver falando mal da Sandra, foi o Didá, aprendi isso. Eu nunca olho nos olhos do Didá. É, Ignaldo! Vai lavar a louça, Ignaldo! Cê, espera a louça, dê que é... É uma hora! Não sei fazer fazer... Não sei, sei. Sei, 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 que, hein? É, mas não sei. Tudo bem. Eu não sei. Não sei. Pode ser, vocês são vocês. Quarte a desigualdade. Não sei. Não sei. Não sei, não sei. Não sei o que você tem que fazer. Música Música